O seu telefone não cola? Não, está onde? Deus, Deus! Bom dia! Não foi? É, não foi o estômago. Bom dia, não foi engordoso, é? Não, aqui mesmo, está cuidando muito, aqui, na Barra do Kwanza. Ficar com os missionários é outro nível, sério. É outro nível. Outro nível. Ninguém está me filmando. O nosso grupo de missionários fez um acampamento, ou seja, é uma peregrinação, onde todas as paróquias participaram, paróquias, centro, todo mundo participou. E esse lado todo que vocês estão a ver aqui é o lado das meninas. Tudo isso são só tendas de meninas. Depois desse posto aí, onde tem essa garrafa verde, é o lado dos rapazes. Aquele lado todo é o lado dos rapazes. Lá, lá frente tem um rio, se vocês bem podem ver, lá tem um rio. O rio segue e tal, tá? E é isso. São aqui alguns irmãos. Lá são as cozinhas. É isso. Vamos agora para o lugar do banho, né? Temos que passar. Olha, já andamos muito. Só não filmei para não gastar espaço. E porque também na hora de mandar o vídeo, ia gastar muita net. Então, como eu não queria gastar muita internet, estou filmando. Estou filmando por etapas, tá bom? Lá vai o lado dos rapazes. Os rapazes vão seguir, vão para lá, até o outro lado do rio. E nós vamos nesse lado, que nos indicaram para tomar banho nesse lado, né? Tem um senhor aí, provavelmente deve ser pescador. Ok. É isso. A gente... É isso. É isso. Amém. 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 Amém.